Música Beleza galera, meu nome é Alex Siqueira, eu sou o sortudo ganhador da faca Bowie, da promoção de Natal da coletelaria Maicon Facas E venha através desse vídeo estar confirmando pra vocês o recebimento dessa linda peça que eu tive a felicidade de ter ganhado ela Agora eu vou estar abrindo a embalagem ali pra estar mostrando pra vocês, ok? Não precisa abrir aqui que eu tô sozinho filmando aqui, mas vai sair Aí galera Vou estar tirando ela do plástico aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês Pessoal, a peça aí ó, como vocês já viram no vídeo, né? É essa peça maravilhosa aqui ó, essa boa hein, linda Tô muito feliz de ter ganhado ela viu E você aí que tem alguma dúvida sobre a qualidade do serviço do Maicon aí, pode comprar tranquilamente viu Porque qualidade excelente E com a logomarca aqui ó, MF Maravilhosa viu, muito bonita mesmo, tô muito satisfeito Teste que precisa ser a fiação da dita cuja aqui ó, tá parando até as mosquitos Muito boa mesmo E eu porque não tenho muita prática com o corte aqui, mas tá perfeito, maravilhosa É isso aí pessoal, falou Maicon, muito obrigado viu, tudo de bom aí, sucesso Pessoal, quem não for inscrito no canal aí, se inscreve e dê um like no vídeo aí, valeu, muito obrigado E aí E aí